Nas imagens capturadas por um membro do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é possível ver o momento em que o animal se alimenta tranquilamente de sua presa, quando é surpreendido por um estouro. Assustado, o felino corre, mas mesmo desconfiado, logo volta para continuar seu almoço. A cena postada no canal no YouTube do parque já atingiu quase 500 mil visualizações.